Muito bem, então vamos começar a nossa aula aqui, o nosso sound design A gente vai falar bastante sobre sound design hoje E vou começar criando uma nota aqui já Porque essa aula vai ser muito prática Eu já gosto de deixar alguns elementos aqui no meu canal Como um equalizador, um compressorzinho, é o mínimo Só tirando um pouco aqui, tirando uns 90, 100 Hz Só para não ficar com muito sub Alguns reverb, delay, algumas coisas que eu gosto de ter também Então, como eu gosto de dizer Chama no init preset porque se você não tem medo do init preset Você não tem medo de desenvolver a sua própria assinatura sonora Criar os seus próprios timbres do zero É um dos maiores pilares para você desenvolver a sua identidade Como artista e ganhar velocidade e principalmente liberdade Na hora de produzir as suas músicas Então, quando a gente começa a criar um timbre aqui no cérebro Eu gosto de pensar em algumas etapas Muitas vezes é no feeling Mas eu gosto de pensar em algumas etapas sequenciais Para criar esse timbre Então, a primeira coisa que eu penso É no espectro, ou seja Qual onda que eu vou querer E a dinâmica desse elemento Então, a dinâmica, basicamente, é como o volume vai se comportar ao longo do tempo Na verdade, o primeiro aspecto de um timbre que eu penso É a própria dinâmica Como o volume vai se comportar ao longo do tempo Presta atenção nisso que eu estou te falando Que é o primeiro passo Este volume, ele pode ser controlado através do envelope de amplitude Então, aqui só tem um ataque bem fechado O sustain no máximo Um pouquinho de release aqui Quase insignificante O tempo que eu ficar tocando uma nota Estou com a nota aqui Olha o teclado ali O sustain está no máximo Então, enquanto a nota estiver sendo tocada Vai ter som sendo gerado Agora, se eu fecho esse sustain aqui Já é diferente Embora eu tenha uma nota aqui, mid, muito grande Ela vai acabar Porque o sustain está zerado Ela vai durar apenas um segundo Que é o tempo do decay aqui Isso aqui é uma coisa básica Eu não vou ficar falando muito disso Então, é um envelope bem diferente É uma dinâmica diferente Essa dinâmica aqui Deixa eu só colocar um filtro para não ficar muito irritante Isso é bem diferente disso, não é? São dinâmicas diferentes Então, eu posso controlar Em primeiro lugar, através do envelope De amplitude Que no Serum é o primeiro envelope aqui Mas existem inúmeras outras formas De eu trabalhar essa dinâmica desse timbre Por exemplo Eu posso pegar este LFO aqui Que é uma modulação Se eu segurar o shift aqui Ele vai fazer steps automáticos A gente chama isso de steps, né? Segurando o shift ele já faz os steps automáticos aqui Está vendo? Já fica de acordo com a minha grade aqui Eu posso dividir qual é o tamanho que eu quero Para essa modulação aqui Se eu pegar essa modulação Zerar o meu volume do oscilador A E colocar esse cara aqui O que vai acontecer? O volume vai aparecer no máximo, no mínimo No máximo, no mínimo Mais ou menos assim Isso é uma alteração dinâmica, não é? Se eu aumentar a velocidade Ou eu posso pegar Deixa eu tirar essa modulação aqui Eu posso pegar uma outra Um outro envelope Se eu colocar ele aqui 1 para 16 Então eu já criei aqui A gente está aqui dividida por 8, né? Se eu colocar aqui para 16 Por exemplo Eu posso fazer Um groove um pouquinho mais Um groove um pouquinho diferente Ah, preciso colocar ela aqui de novo Agora Isso aqui é um ritmo Eu posso ainda Criar coisas Eu posso criar variações nesse ritmo Por exemplo Fazendo uma automação aqui nesse rate Como por exemplo Eu posso pegar esse envelope aqui Esse LFO aqui E vou colocar este LFO Para modular Este rate aqui Já está começando a ficar complicado o negócio, né? Mas o que eu quero, na verdade É que este rate faça assim Algo mais ou menos assim Então eu vou pegar esse LFO aqui E aí para eu colocar ele Para modular este rate aqui Deixa eu ver se dá Puxando direto Creio que não Eu tenho que ir na matrix Ah, já deu sim Está modulando o rate LFO 2 Modulando o rate Do LFO 1 Aqui eu controlo a intensidade Então agora O LFO 2 não está fazendo nada ainda, né? Aqui Esta setinha está só para frente Se ela estivesse para trás Ele ia para cima e para baixo Esta modulação ia para trás e para frente Mas eu quero só para frente É daqui para cima Então eu vou colocar aqui Por exemplo Em 4 bar Este aqui Aqui eu posso subir um pouquinho Quer dizer Como este LFO 2 Aqui está subindo Nesta parte aqui Em algum momento Ele vai subir Aqui este rate Vamos ver o que vai acontecer Percebeu? Posso fazer um outro aqui também Opa Aqui eu poderia fazer um outro Mais intenso Agora se eu diminuir a velocidade Ou o tamanho dele aqui Para 2 bar Já criei uma dinâmica aqui Criei um ritmo Agora Eu posso colocar um outro LFO Por exemplo Agora já trabalhando um pouco mais A frequência No campo da frequência A gente trabalhou a dinâmica Então agora a gente está trabalhando A frequência Que aqui dá um aspecto Meio dinâmico também Mas eu posso colocar Este cara aqui Em um outro ritmo Agora 1 para 16 Modulando a abertura do filtro Por exemplo Mas eu vou colocar um outro Uma parte Música E aí Milagenta É Legal Eu posso pegar um outro Ela é full E agora a gente vai trabalhar um outro Aspecto do timbre Que é o pan Esquerdo, direito, estéreo Vamos fazer uma Manipulação aqui No estéreo Talvez deixar mais maluco ainda Com uma nota pontuada Aqui Agora Eu poderia pegar um outro Ela é full É muito legal isso, gente Bem lento E colocar ele aqui Para ele ficar abrindo E fechando Ele já tem uma modulação Aqui, está vendo Que é essa aqui Mas eu queria Ainda em cima dessa modulação Fazer uma outra Para ela continuar fazendo isso E fazer assim Então eu posso pegar um outro Ela é full E colocar aqui Para ele ir abrindo Um pouco mais 4 bar Está legal Movimento Esse mesmo Posso colocar aqui No Ressonância Agora eu posso trabalhar A abertura das vozes Aqui Que vai me trazer um estéreo Trabalhando ainda no campo das frequências A gente pode fazer Por exemplo Uma modulação Aqui Nas oitavas Por que não Então de repente Vamos pegar esse cara aqui Está dividido Um para 16 A grade A gente pode fazer Até algo Segurando o shift Aqui Algo até um pouco Aleatório Assim Eu vou pegar esse camaradão E vou colocar aqui Vamos ver na matrix Ele está só para frente Eu não quero que vá para trás E para frente Quando ele está bipolar Aqui Está vendo Aqui tem um meio Ele vai para trás E vai para frente Eu só quero ir para frente Ou um atalho É alt, shift, click E aqui Aqui é a intensidade Eu quero a intensidade Até quantas oitavas? Até 4 oitavas Para cima Ou não Quero menos Aqui deve dar umas 2 oitavas Vamos ver o que vai acontecer Beleza Agora a gente pode pegar E escolher Uma onda diferente Eu vou escolher o timbre agora E aí eu posso pegar um Outro Ela é full Por exemplo Colocar aqui 4 bar também Até poderia ser Esse aqui E vou colocar aqui Na wave table position 3 bar também Vou deixar uma voz só Aí eu posso pegar aqui, por exemplo Warp Mode Esse sim que é legal Posso pegar esse cara aqui, por exemplo E colocar aqui Vou colocar o filtro como Key Track Que ele abre o filtro A depender da nota Mais ou menos É, a gente pode Colocar agora uma outra camada Um outro oscilador De repente até fazendo Um outro ritmo Opa, tem que colocar ele para ser filtrado aqui também Um polirritmo Um outro tipo O outro O outro Do O outro Posso modular essa curva aqui, como por exemplo, posso escolher aqui, através de um bus, eu vou pegar aqui, Modulate, Curve, LFOBus1, e vou colocar aqui, por exemplo, o Chaos1. Estou escolhendo várias opções aqui para mostrar bastante coisa para vocês. Então vamos lá, Chaos1, agora eu venho aqui no Chaos1, que é esse cara aqui, é uma modulação aleatória. Vou colocar Simple and Hold, Mono e BPM5, vamos colocar aqui 1 para 8 pontuada. Modulação aleatória. Posso escolher a intensidade dessa modulação também, pode ser menor. Pode ser unipolar também. Modulação aleatória. Posso escolher o dia do episódio de vida. Noantee de ser uma mudarel em pergunta completa. Essa é uma mudançazczha. E a mudança Twecha pode sercedente, mas não CDs da tocha muito história política. Leitura, eu vou pegar naрать da nossa mudança. É um pouco confuso, né? Vou colocar esse mesmo aqui. Vou tirar essa modulação aqui, porque eu não gostei. Esse aqui também. Posso pegar o sub aqui, zerar o volume, pegar esse cara aqui e colocar uma modulação FM. Assim ficou legal. E agora vamos para alguns efeitos. Hyperzão. Já vou fechar um pouco o mix aqui. Uma distorção. Why not? O que eu mais estou interessado aqui nos efeitos é o delay. Vou colocar um ping pong aqui. Fechar um pouco. Quero um negócio, talvez um para oito. Dotted. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, o chorus é bom, hein? Ficou legal. E um reverb, terminar de fuder a monocompatibilidade. Vou cortar bastante aqui o low. Posso colocar talvez uma... Deixa eu colocar uma modulação maluca nesse reverb aqui. E vou colocar essa outra aqui também. Não, essa não. Essa. Eu não gosto de passar muito de 50% aqui, porque senão ele começa a sujar demais, amigos. E aí, por fim, a gente dá uma esculpida final com outro filtro. Posso pegar esse... Ela é foa aqui, colocar aqui. Vai ficar legal. Na verdade, não era esse. Vamos pegar outro, ela é foa. Ela é foa 8. Não sei porque não está aparecendo aqui. Deveria estar aparecendo, mas... Não tem problema. A gente pega 8 aqui. Ela é foa 8. Pronto, já apareceu. Eu quero... Agora aqui. Você já está perdido ou está acompanhando ainda? Vamos colocar aqui para 8 barras. O tamanho da modulação. E vou colocar aqui. Deixa eu tirar as modulações aqui. E vou pegar e colocar aqui. Vamos ver o que acontece. Sumiu muito. E agora chegou a parte... Dos macros, que é o que eu mais gosto. Então, o macro é um cara que vai controlar vários caras ao mesmo tempo. Então, eu gosto de pegar, por exemplo. Vou pegar esse aqui e colocar um pouco no sync. Vou colocar um pouco nesse FM aqui para ficar mais cabuloso. E vou colocar um pouco aqui, abrindo um pouco esse cutoff também. Então, esse aqui é um que vai abrir. Por definição, ele é um macro que vai deixar o meu som mais abertão. Posso colocar ele até um pouquinho nesse gain aqui também. E posso colocar ele até um pouco aqui nesse reverb também. Posso até colocar ele um pouco aqui nesse mix aqui. Então, um cara modulando vários, né? E um pouquinho na distorção aqui também, no drive. Só um pouquinho. Então, vamos ver o que acontece quando eu abro esse macro. Esse outro eu posso colocar para controlar um pouco mais a dinâmica. De repente, eu quero colocar ele aqui ao contrário. Muda o ritmo, né? Quando eu abro ele, muda o ritmo. E aí, você pode ser criativo. Você pode pegar esse outro aqui e colocar, por exemplo, no phaser. Até colocar um pouco no rate aqui. Você pode colocar esse mesmo aqui no mix do compressor. E talvez na ressonância do filtro aleatório. Vamos ver. Pode colocar ele fechando um pouco essas agudas aqui. Pode colocar ele fechando um pouco essas agudas aqui. Fechando um pouco a distorção. E até... Fechando um pouco aqui também. Está o bipolar. Vamos deixar o unipolar. Meio que um band pass filter, né? E aí, você dá nome. Esse aqui, open. Esse aqui é rhythm. E esse aqui... Vamos colocar... Vamos colocar o... Waller. Cara de água, né? Mais ou menos. Não muito. Bom, é exatamente assim que eu crio. Os meus sequences, por exemplo. Vamos lá. É exatamente isso. Ai,duction. Até mais. Mais ou menos. Ai,verted. E Hudson. Bom, se você gostou dessa aula, você vai pirar no que eu estou preparando, que é a imersão em Sound Design com o Serum. Vão ser três dias ao vivo comigo, cada encontro vai ter de duas a três horas e a gente vai destroçar o Serum. A minha meta com essa imersão é uma só, te ajudar a criar o seu primeiro banco de presets. Para isso, a gente vai aprender a criar cada uma das categorias de presets que tem, como por exemplo, FX, Leads, Arps, Sequences, Atmos, Drums, Packs, além de síntese FM, os macros avançados, como a gente viu aqui, warp modes, os filtros, modulações avançadas, as novas funcionalidades do Serum para criar arpejos, para criar modulações das modulações. E ao final dessa imersão, você vai ter não só a habilidade de criar cada uma dessas categorias de timbres, mas você vai dominar a ciência por trás da criação de cada uma delas. Você não vai aprender receitas, você vai aprender a ciência. O que a gente aprendeu nessa aula aqui é 5% do que você vai aprender nessa imersão. Você ainda vai ganhar alguns bônus. Primeiro é o curso Sound Design com o Serum, que é um curso onde eu ensino todas as funcionalidades, a parte técnica do Serum, porque a imersão vai ser 100% prática. Você vai receber a gravação do conteúdo, porque ele vai ser ao vivo. Se você não puder participar ao vivo, você vai receber a gravação para assistir quando quiser, quantas vezes quiser. Inclusive, talvez seja necessário que você reassista para consolidar tudo o que você vai aprender. E o bônus 3 é o mega banco de presets criado pelos alunos. Eu vou pedir para todos os alunos enviarem os seus melhores presets criados ao longo da imersão e a gente vai criar um mega banco. Eu vou compartilhar com todos os alunos esse mega banco de presets que vai ser irado. Então, a gente ainda está no primeiro lote. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a gente, nesse momento, hoje, está no primeiro lote. 297, você pode parcelar em 12 vezes de 29. O segundo lote vai subir para 397, o terceiro lote 497 e o quarto lote vai para 697. Então, deixar para amanhã pode custar mais caro. É só você clicar no link que está abaixo do vídeo. Se você estiver assistindo no YouTube, eu vou deixar um link abaixo do vídeo. Você clica e vai cair nessa página aqui. É só clicar no botãozinho aqui. Você já vai cair no checkout seguro da Hotmart, onde você pode escolher as formas de pagamento. Aqui, pode parcelar em até 12 vezes de 28,94. 22 pessoas já compraram essa semana. Então, não vacila. Porque o primeiro lote está acabando. Aqui, você vai escolher as suas formas de pagamento. Ó, 185 pessoas se interessaram por esse produto na última semana. Não vacila, porque vai subir. Conforme vai vendendo, a gente vai trocando de lote. Então, entra aqui, faz a sua compra segura. Pode fazer no boleto, pode fazer Pix, pode fazer Paypal, cartão virtual da caixa, se você não tiver cartão de crédito. Ou você pode parcelar no cartão de crédito. E a gente se vê na imersão, que vai rolar nos dias. Tá aqui, ó. Daqui 24 dias vai rolar. 7, 8 e 9 de junho, às 19 horas. Vai começar às 7 horas e vai terminar, provavelmente, umas 10 da noite, cada um desses dias. E quem entra nas minhas mentorias, nos meus programas, sabe que não fica só nisso. Eu entrego coisa a mais. Tem overdeliver sempre nos programas. E você também pode esperar por algum overdeliver dentro desse programa aqui, porque a gente sempre entrega algo a mais. Então, eu te espero lá. Tamo junto. E vamos pra cima. E vamos pra cima.